Já estamos? Oi, oi, estamos gravando. Boa noite. Boa noite, gente. Todos, sejam todos, sejam todas bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Faço essa primeira acolhida, eu sou a Gal, vou estar aqui acompanhando vocês enquanto coordenação do curso, enquanto tutora, vou caminhar junto aí nesse curso. Tem outras pessoas que vão se apresentar, ainda vou me apresentar um pouquinho mais, mas nesse primeiro momento eu vou passar para outras pessoas, fazer, receber vocês. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Sabrina, eu sou monitora no curso de vocês. Estou aqui acolhendo vocês com muita gratidão e muita ansiedade. Já deixo claro para vocês que o curso está lindo. Todas as aulas estão muito emocionantes, inclusive. Então, que vocês todos sejam bem-vindos, né? Que estejam à vontade com a gente, se sintem acolhidos. Estamos à disposição de vocês aí no WhatsApp, tem um contato lá nosso. Então, quero acolher vocês com muita gratidão. Hoje eu não estou sozinha, inclusive estou bem feliz. Estou hoje com uma das nossas facilitadoras, a nossa Rosa Maria, que hoje vai preparar junto com a gente uma mística muito legal. Então, acolho vocês, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É com muita alegria que aqui estamos. Eu sou Rosemberg Moraes, Caetano, faço parte dessa grande família que pensou, preparou esse curso. A gente está na tutoria junto com o Gal e Sabrina. preparamos, assim, alguns temas para que vocês, junto conosco, pudéssemos navegar nesse mundo chamado cultura alimentar. Gal, é contigo. Com Sabrina e Rosa. Então, agora nós vamos preparar algo para vocês. Vamos mostrar a água? Vamos. Olha. Isso. Fala para isso agora. Bem, quando a gente começa, a gente sempre começa com uma mística. E essa mística é ligada. Para vocês, a gente lá deu uma pausa. A gente preparou um momento, né? Por conta do tema, né? Gal, seu microfone está aberto, meu bem. E aí ela... Acho que Gal está com o microfone aberto, eu não consigo mutar ela. Não consegue? Não. Podemos continuar? Siga, Sabrina. Bora. Pois é. E aí, o que acontece? Como o tema está muito ligado à questão da água, como alimento, como questão de saúde, como cultura, então, a gente pega justamente essa água, junto, dentro da água, tem umas florzinhas de alfazema, que são umas flores muito mimosas. Mas a gente quer lembrar da importância disso tudo. O que isso significa para nós? A água é um alimento precioso. Nosso corpo precisa dela. Depois, na questão da saúde, a gente traz alfazema como um remédio. Porque alfazema, ela é um remédio que pode fazer os chás. Então, aquilo que ajuda a recompor nossa saúde. E alfazema não ajuda só a recompor nossa saúde física, como também a nossa saúde sutil, aquela que está além de nós. E também, ao mesmo tempo, a gente quer lembrar culturalmente o que é que tem culturalmente. E na cultura, a gente vivencia toda essa experiência da água, que é muito importante. E, então, a gente abriria para que Gal cantasse para nós uma música falando da água. Essa é um pouquinho da cultura que a gente tem para colocar para vocês. Mas era essa parte que eu participo, né? É, né? Eu vou mostrar para vocês meus dotes. No tempo que fazia parte do grupo Quisinho. A música diz assim, ó. Água de cheiro misturada com canção Eu canto livre, soa mesmo que oração Não é miragem, venha ver como é que é Um povo livre, culturada com canção Seu canto livre, soa mesmo que oração Não é miragem, venha ver como é que é Um povo livre, culturada com canção Seu canto livre, soa mesmo que oração Não é miragem, venha ver como é que é Um povo livre, culturada com canção Muito bem. E aí é um pouco disso que a gente quer colocar nesse momento, nesse momento de mística, até para você e para o nosso povo aí Pensar um pouco, sentir essa questão da água Sentir a presença da água na sua vida Então, galera, essa é uma das nossas facilitadoras Que nós teremos no curso Uma das aulas dela foi, né? Falando sobre a água Então, essa é a nossa acolhida para vocês Vou falar com vocês Já fala agora, né, Gal? Vou falar para vocês Um pouquinho de como será o nosso curso Tá? Então, nosso curso de cultura alimentar Das águas e da saúde É um conceito e práticas comunitárias De promoção da saúde Então, nós temos aí os tutores Como os apresentaram para vocês A Galdene e o Rosenberg, né? E eu serei a monitora junto com vocês Então, esse curso visa trazer conhecimento Informações sobre relação umbilical E transdisciplinar entre culturas Meio ambiente, saberes tradicionais Uma vez, né? Que temos os hábitos cotidianos Como comer são também um ato social, né? Então, cultural e político A referência do direito humano A alimentação e nutrição Adequada nesse sentimento Se produz em espaços de exploração humana, né? E cultural e político Através da disputa pelos controles Dos sistemas alimentares Da água e da saúde E da sustentabilidade Isso será um pouco do que a gente vai Conversar aqui no nosso curso, né? São muitos temas, assim É até difícil a gente fazer uma abertura Sobre um pouquinho do que a gente vai ter Porque não vai ser pouquinho, tá? Deixo claro para vocês Todas as aulas estão muito especiais E preparadas para vocês aí Então, é sempre bom a gente anotar, galera As coisas, assim, que vão falar Tem umas palavras-chave, assim Que vai ficar na nossa mente Então, isso será um pouco, assim Do que a gente vai passar aí no nosso curso Como Sabrina disse Nós preparamos alguns temas E o nosso primeiro tema é Sistema alimentar Saúde pública E sustentabilidade Esse tema, ele foi desenvolvido Por Daniel A Dani da fase A gente pede Dani para se apresentar Para vocês E ela falar em rápidas palavras Um pouquinho o que foi esse tema Olá, olá, pessoal Boa noite Prazer grande estar com todo mundo aqui Que turma linda Que curso lindo Vai ser belíssimo Essa longa trajetória aí Que vocês terão pela frente Bem, eu tive o prazer De oferecer essa primeira aula Sobre esse tema amplo Como vocês vão ver Eu não consegui, assim Ser tão enxuta Porque é um tema muito amplo Mas um tema muito necessário Da gente pensar hoje Nesses tempos Em que alguns podem escolher Os seus alimentos E outros sequer têm essa oportunidade Nesse mundo crescente Que a gente está de fome Então, eu só vou dizer Que temos aí muitos elementos Para a gente pensar De onde vem o nosso alimento Quem produz o nosso alimento O que a gente come E quais as escolhas Que a gente pode ter Então, espero que vocês gostem Do que a gente trouxe pela frente E eu aproveito também Para oferecer a vocês Muitas sementes Muitas sementes da paixão Muita riqueza Muita potência Que é isso que as sementes Nos trazem Uma potência tremenda Que é o que vocês Estão aí cultivando Nesse curso Um grande abraço A todos Obrigado, Dani E que essa semente Ela nasça em terreno fértil E dê bons frutos O nosso segundo tema Que pensamos É comida de verdade Onde ela está? O nosso outro tema É soberania alimentar O nosso quarto tema Nós pensamos O uso medicinal E a criminalização da canábis Nós também vamos discutir A monotonia alimentar Nós vamos discutir Um pouquinho Sobre a cura Através da alimentação Também vamos discutir Como Sabrina já disse A água sagrada Que alimenta e cura E aí a gente pede A nossa griô rosa Para falar um pouquinho Deste tema Dona Rosa precisou Berg sair um pouco aqui Como ela falou um pouco Na nossa mística Ela precisou sair um pouco Hoje ela não consegue Tá bom? Isso Aposto que é Preparado pela Sabrina Para vocês ficarem Ainda mais curiosos Tenho certeza Sabrina Sabrina É só para ficar Com gostinho Entendeu? Eu imaginava O nosso oitavo tema É o segredo feminino A alimentação Influência sobre o aparelho Reprodutivo Feminino e masculino Olha que tema interessante O nosso nono tema É o mato Que alimenta Esse mesmo mato Ele protege Embeleza E cuida do meio ambiente Um tema Interessantíssimo Muito atual A gente vai viajar Pelo mundo Das punks Não vou falar O que significa Mas eu tenho muitos aqui Que já tem Familiaridade Com esse tema O tema 10 Olha que Interessante Alimentação saudável Adequada Solidária Hábitos alimentares E reaproveitamento E reaproveitamento De alimentos Este tema De maneira especial Eu aconselho a vocês Quando estiver Navegando Neste tema Ter Já se alimentado Não está em segurança Alimentar Porque vai dar Muita água Na boca Nós também Vamos falar Um pouquinho Da cultura Do chá Nós trouxemos Como tema Águas que curam Chás Banhos Escaldapeças E concluindo Esse momento Nós vamos Falar Do patrimônio Cultural A dimensão Sagrada Dos alimentos Saudáveis O reconhecimento Pelos povos E comunidades Tradicionais Então como Sabrina Disse Temos 12 temas E eu tenho certeza Que quando você Começar Essa viagem Você vai querer Chegar Até o último tema E já pensando No nosso Próximo capítulo Contamos com vocês Com muita Satisfação Que aqui estamos E vos deixo Para o próximo Momento Com tradições Com salgações Tradicionais Obrigada Berg Então a gente Segue aqui Apresentando um pouquinho Para vocês Como vai ser Essa nossa Jornada A importância Assim O processo De construção Desse curso Ele é muito Maior Do que A gente Que vocês Assim Muito maior Que a gente Então Então Ele é dividido Ele tem um curso Central Que é o curso De agentes culturais São pessoas Que vão cumprir 100 horas De curso E tem os pequenos Cursos Que é de 30 horas O quais Vocês estão Foram aí Contemplados A estar com a gente No curso 3 E aí Eu gostaria Que vocês Pudessem Colocar Algumas Contribuições Vocês podem Colocar Algumas falas No chat Até para a gente Saber Como é que Vocês estão Se sentindo A gente vai Propor aqui Está na nossa Pauta A gente quer Ouvir um pouquinho De cada um De vocês Quem são De onde são Então hoje É um encontro Mesmo Para a gente Conversar Vocês falarem Se tiveram Alguma dificuldade A gente tem Um roteiro Para seguir Um roteiro Para seguir Com vocês E o curso Também Ele tem Uma jornada A jornada O Rosenberg Falou Para vocês Para a gente Um pouquinho Do que são Os temas Do curso 3 Mas Para todos Quando você Inicia o curso Vocês vão começar Com uma temática Chamada Para começo De conversa E aí O curso Ele está orientando Orientando assim Que a gente Sabe Que a gente Tem estudo Tem filhos Tem trabalho Não é fácil Incluir um curso Na vida da gente E aí A proposta É que A cada dia Vocês tirem Um tempinho Para ver um vídeo Então Vocês tem lá Quem já entrou Lá na plataforma Já viu lá Que tem Para cada dia A proposta De um vídeo Para vocês assistirem Essa é a atividade Do dia Vocês vão ver Aquele vídeo E a cada conjunto De vídeo A cada bloco Tem lá Fase 1 Fase 2 A gente tem Um desafio Para vocês Cumprirem E aí Eu Rosenberg Sabrina Estaremos aí De olho Acompanhando vocês Olha Eu não entendi Muita fala Naquele vídeo Daquela Facilitadora Não Pode falar Comigo Pode falar Com Sabrina Podemos Discutir Ali no WhatsApp Se Tiverem Muitas Questões Levantadas De um Tema A gente Traz Para a nossa Aula De quarta Chama O facilitador A gente Tem umas Estratégias Para as Aulas De quarta Mas Se vocês Trouxerem Algumas Questões Para a gente Sempre ligado Ao tema Sempre ligado A semana A cada Semana Vai ser Colocado Ali no WhatsApp A jornada Da semana Quais são Os vídeos Por cada Dia Que vocês Vão Assistir E tem Uma novidade Aí A gente Não Qual foi A nossa Opção Nós convidamos Facilitadores Pessoas Para trazerem Suas experiências De vida Então vocês Vão ver Pessoas De vários Níveis De escolaridades Mas de vários Níveis De experiência De vida E transformamos Os vídeos Para não ser Igual o vídeo De escola Professor Lá sentado Assim Dando a aula É só transmitindo A mensagem Mas Transformamos As pessoas Elas vão Dar o conteúdo Da forma Mais simples Possível Então nós Gravamos Do Zoom Do Zoom Foi para A plataforma E aí Para tentar Aproximar Vocês Dos palestrantes Porque O encontro Não é do jeito Que a gente gostaria Então A gente gostaria Que esse curso Fosse Imaginou Presencial Que delícia Que seria Então Para a gente Tentar ser O mais simples Possível Com menos Regras O mais informal Com palavras O mais simples Que os palestrantes Vão conseguir Trazer para vocês A gente fala Palestrante Mas nossos facilitadores Que são facilitados Nossos diálogos Nossas conversas E aí Eu queria que vocês Prestassem atenção Nas primeiras aulas Tá Que está Por exemplo Que começa amanhã Que é para começo De conversa Nós temos Para começo De conversa Um Primeiro Para começo De conversa Dois E aí Para começo De conversa Um Nós vamos falar Sobre nós Capixabas Agente comunitário De cultura Que é todo Projeto O que é o projeto Como ele foi pensado Como ele foi construído Né Depois a gente vai trazer Para vocês Cultura viva E comunitária Esses são temas Introdutórios Que a gente Refletiu No coletivo Tá Nós somos Quase 25 pessoas Na construção Desse curso Se já não somos mais Né E aí a gente Pensou em trazer Temas introdutórios Que fossem Para todos os cursistas Tá bom Aí nós temos Depois no Para começo De conversa 3 Comunicar Para desatar Os nós E criar laços Todos em formas De bate-papo É para dialogar Com vocês E vocês depois Interagirem com a gente E aí encerramos Para começo De conversa Eu e a gente Falando um pouquinho De nós De nós Nossos conflitos Eu e a gente Comunitário Eu Eu atuando Dentro da minha comunidade Como é que eu me vejo Né Dentro dessa comunidade E aí depois Segue os cursos Específicos Do curso 3 Então assim É só para vocês Terem uma ideia Um pouco Dessa metodologia Então Todos os cursistas De todos os cursos Eles vão passar pelo Para começo de conversa De 1 a 4 Que são temas Que é para todos nós Refletirmos E depois Temos os Os temas Específicos De cada curso E estamos assim Super ansiosos Para interagir Com vocês Né E para Ver como é que vai ser Essa caminhada Essa jornada aí Pelo Pela plataforma Né Para que é uma novidade Para a gente Né Não é uma plataforma comum A gente está usando Todo um processo Né De mídias livres Né Para tentar pensar Em outras possibilidades De acesso E democratização Da internet Tá bom Então nós estamos aí Sempre construindo As questões De forma muito coletiva Participativa Né Todos nós Tutores De todos os cursos Passamos todos Pelo mesmo processo De contribuição E de aprendizado E acreditamos Que estamos aqui Para trocar Viu gente Estamos aqui Para trocar Ideias com vocês Eu acho que vale a pena Agora na apresentação A gente primeiro Saber de quem São vocês De onde vocês Vieram Né Trazer um pouco A expectativa De vocês Vambora lá A gente se conhecer Um pouquinho mais Eu sei que aqui Tem gente De norte A sul A gente está pensando Aqui uma metodologia De apresentação Né Rosenberg Aí A ideia Seria um pouco Assim A gente tentar Ser o mais breve Possível Com o nosso tempo Ok Aí seria assim Tentar falar Em dois minutinhos Seu nome Tá Se você faz O seu município De onde você vem Município Bairro Se quiser Mas o município É importante Tá E quem Assim Não tiver como Por conta do microfone Coloca no chat Tá bom E aí Vocês Falarem o nome O município Se você faz parte De algum grupo Coletivo Ou movimento Né Um pouco assim Rapidinho Em que que você atua Ok Porque o objetivo Central desse curso É criar rede É criar laços É vocês Se conhecerem É vocês fazerem Troca Durante o curso E pós o curso Então Importante aqui É nós Com nós Nós Por nós Ok Vamos embora Começar Eu tava pensando Aqui se a gente Poderia começar Com o pessoal Do sul Quem é do sul Aí Quem é do sul Aí que poderia Tá começando Pra gente Aí se apresentar Eu vi Eu vi aí Alain Levantar o dedinho É isso mesmo Alain Isso Vamos embora Começar Então Começar com a letra A Então Né Primeira A letra A Sempre primeira Enfim Boa noite A todos Meu nome é Alain Eu Estou Residente Em Divino São Lourenço Na comunidade De patrimônio Da Penha Região Do Caparaó Capixaba Faz pouco tempo Que eu estou lá Eu sou de Vitória E Não estou nesse momento lá Estou aqui na casa Do meu pai de Vitória Mas É Tive Uma temporada Que eu passei lá Tive um contato legal Com Com o coletivo Tem lá um projeto Do banco Caparaó Que a princípio Servia Serve Serviços Financeiros Mas Em período de pandemia As feiras livres Ficaram Possibilitadas Então Abriram Um espaço No banco Para Hortifruti Enfim Produtores em geral De vários tipos De alimentos E Dessa iniciativa A gente Pôde ter Contato com Muitas pessoas Diferentes Muitas produtores Rurais Muitas pessoas Que em busca De alimentos Orgânicos Ali no banco Que foi um entreposto Importante Nesse período Que ficou impossibilitado De ter as feiras livres Enfim Então Essa consciência Que eu tive Foi muito Importante Para mim No sentido De estar saindo Da capital Da cidade Ou estar Inserido No município No interior E Tendo já Emergido Assim Bem Somente Então Foi muito legal Tirar boas Posições E Está sendo isso Através disso Eu tive Informação Sobre a plataforma Na capixada E Escrevi No curso E Estou muito legal Até o domingo Valeu Alan Obrigada Vamos embora Quem mais do sul Está aí Para se apresentar Para a gente Seja bem-vindo Super bem-vindo Alan Obrigado Ó gente Então talvez Para não demorar Na nossa apresentação Talvez vale a pena A gente chamar Pelo nome Pode ser Eu vou olhando a lista E aí Chamando E aí Eu já anuncio Quem seria o próximo Para a gente não demorar muito Vamos embora assim Senão a gente Para a gente não Perder tempo E a gente ser bastante Objetivo Pode ser Então a Alan Já começou Então a gente pode ir Com o Bruno O Bruno Gonçalves Depois a Carol Boa noite Meu nome é Bruno Gonçalves Sou de Vitória Taboazeiro E Para estender a fala Logo E Só agradecer mesmo A oportunidade E Dizer que eu estou bem neutro mesmo Em questão de sair E estou aqui para aprender mesmo Quero Explorar o máximo Que eu puder No curso E aprender De todas as formas Conhecer pessoas novas Então é isso mesmo Bem-vindo Bruno Obrigado Carol Dá para ouvir? Sim Boa noite Eu me chamo Carolina Maranta Sou de São Mateus Faço parte do Projeto Pé da Capoeira Meu pai é o mestre de capoeira Que me fundou praticamente Assim né E Ele que me falou Do curso Eu estava Estou no período da faculdade Estava muito Atormentada E aí Eu estava por fora A ele que me falou Achei muito interessante E Me inscrevi Eu espero que Seja Uma Uma boa experiência Para mim Porque Meu pai é pedagogo Então para ele é um pouco Mais fácil O meu lado Da faculdade Eu não faço Licenciatura Eu é bacharelado Então é um Um pouco difícil Para mim Por exemplo E aí Meu namorado também Se inscreveu mais um Nesse curso Em outro E E é isso Eu espero que Que a gente consiga Fazer uma troca legal De tudo Obrigada Super bem-vinda Obrigada Então nós vamos Para a Ashley Depois a Ismênia Já espera aí Ashley Boa noite Me chamo Ashley Sou de Conceição da Barra Faço parte de uma Comunidade De quilombos De quilombolas E vim pelo curso Pela Pela Como fala Meu pai Pela Pela Presidente da comunidade Que Publicou Num grupo Da nossa comunidade E me interessei Veio Tenho Outros Várias Pessoas daqui Que estão participando De outros cursos Como meu marido Também está E é isso Bem-vinda Vamos lá Ismênia Depois Larissa Ismênia Seu microfone A Ismênia comentou Aqui no chat Que ela está Um pouco rouca Beleza Eu estou muito rouca Para falar Então escreve aí Para a gente Então Depois a gente Te apresenta Então vai lá Larissa Boa noite A todos E a todas Eu sou a Larissa Eu moro na Serra Aqui em Manguinhos Estou muito empolgada Com o curso Conheço algumas pessoas Que estão participando Aqui também Estou bem entusiasta Assim Das Das coisas Que se comem Das águas Das florestas Da terra Gosto muito De estudar Sobre as punks Tenho Sou participante Da RUCA Da Rede Urbana Capixaba de Agricologia E Tem uma horta Aqui na minha casa Gosto muito De plantar Também Estou muito Estou muito feliz De estar participando Aqui Quero muito somar E aprender Com vocês Também É isso Valeu Obrigada Aqui a gente tem A Lorena E a Loro Lorena Lorena É seu microfone Boa noite É um prazer Estar falando Com todos A minha internet Aqui na minha casa Está muito ruim Mas assim Com toda dificuldade Estou contando Estudar É um prazer Muito grande Estar participando Desse curso Pela primeira vez Eu estou um pouco Perdida ainda Porque eu nunca Estudei sobre Esses assuntos Mas gosto De plantas Gosto de horta E é isso Estou aqui Para aprender Espero Contribuir Com vocês Beleza Loro É Loro Isso mesmo? Porque não parece O nome todo É Loro Boa noite Pessoal Na verdade Meu nome é Loro Ama Mas meu apelido É Loro Acho mais fácil Então sempre Coloco Loro Eu sou Bom, sou de Minas Sou de Muriaé Mas faz uns bons anos Que eu moro em Alegre Aqui no sul do Espírito Santo Eu faço parte Da associação Plantadores de Água Mais conhecida Como Plantágua E estou muito feliz De estar aqui também Acho que esse curso Tem tudo a ver Com a plantágua Tudo a ver Com o que a gente Pratica Que é A busca Por essa Harmonia Entre Qualidade alimentar Segurança alimentar Qualidade da água Enfim E cultura Então estou muito feliz De estar aqui Um abraço Bem-vinda Lara das Flores Cadê a Lara? É isso mesmo, Lara? É, foi Jo Vocês conseguem me ouvir? Sim Boa noite a todos Meu nome é Lara Eu moro em Vitória Aqui na capital mesmo Na região de Maruípe Me aproximei do curso Por conta da divulgação Mesmo Achei bem interessante Esse tema Porque Há algum tempo Já tenho me aproximado Mais assim Dessa questão alimentar Já tive um projeto Que está Um pouco suspenso Por conta da Que não está aqui No momento Mas tenho um projeto De alimentação vegana Com uma amiga Que mora comigo E socialmente E agindo politicamente Assim No dia Eu me aproximo Da Xepa Do ativismo da Xepa E do não desperdício Dos alimentos E achei muito legal A ideia do curso Para poder me aproximar Mais dessa ideia Da alimentação Como um ato consciente E político Então estou bem animada Com o curso E feliz De estar aqui Compartilhando Esse momento Com vocês Obrigada Mônica Depois Natália Oi Eu sou a Mônica Sou de São Mateus Eu sou voluntária Do Centro Cultural Araçá Onde eu entrei Fiz teatro Participo também Do Belas Artes Aqui na cidade E eu conheci o curso Através da diretora Da ONG A tia Penha Ela enviou Para a gente Para os alunos Que foram alunos Também da ONG Eu cheguei Bem-vinda Bem-vinda Natália E depois Samira Oi Boa noite Estão me ouvindo? Sim Sim Meu nome é Natália Assunção Eu sou artista Plástica Eu trabalho com alimento Tem um tempo já Em diversas temáticas Assim E atualmente Eu estou Eu entrei como voluntária No cursinho Rizoflora Que é localizado Aqui no Mário Ortiz Onde eu moro E a ideia Para esse curso É pensar Assim Como trabalhar De diversas formas O alimento Num cursinho popular Ligado à arte e cultura É o meu desafio Assim Entrei no cursinho Para isso E no meio de uma pandemia Me vejo um pouco Engessada Porque a gente está sempre Na conexão De rede social E etc E como trabalhar A alimentação A arte e cultura Através desses meios Assim E fora também Quando a pandemia Acabar É isso Beleza Obrigada Bem-vinda Olá Boa noite Me chamo Samira Sou aqui Do norte do estado Conceição da Barra Moro em área de assentamento Reforma agrária Sou filha de agricultor Agricultora Faço parte Faço parte também Do movimento Sem terra MST Sou graduando Em educação física E atualmente Sou agente Da pastoral da terra CPT E a gente Vem desenvolvendo Desenvolvendo um trabalho Com agroecologia E também Do resgate Da cultura Que vem Se perdendo Então assim Isso que me fez Interessar pelo curso E Também fiquei na dúvida De qual escolher Mas Sinto muita gratidão Por estar aqui com vocês E espero que seja Um ótimo curso Para todos nós Puxa Seja bem-vinda Tai E depois A Lenixson Depois me corrija Se eu falei certo Ei Boa noite Meu nome é Tairine Sou moradora Do território do Bento Bem-vinda Tai A Lenixson É esse mesmo Me corrija Isso mesmo Boa noite a todos A Lenixson Meu querido Santos Sou indígena Atualmente Moro na Em Aracruz Na aldeia indígena De carreiras velhas E muito feliz Por estar presente No curso Com todos vocês É isso Que honra Seja bem-vindo Honra enorme Ter todos vocês Aqui com a gente Ana B E depois Beatriz Oi gente Boa noite Estão me ouvindo? Sim Show Eu Moro em Vitória Eu me articulo Através de alguns Vários coletivos Então eu Faço parte De um coletivo De educação ambiental Que é o É comunidade Um Para falar de Oceanografia Que é o Canal Oceanógrafo E recentemente Eu Fundei Uma Uma distribuição Assim De mudas E alimentos Orgânicos Agroecológicos Então Estou tentando Espalhar um pouco Mais Disso tudo Que eu quero Aprender aqui Na cidade Também Então Então Vamos Vamos Junto Valeu Valeu Obrigada Beatriz Depois Tem uma Bia Nascimento Cadê Beatriz? Gente Tem alguns Que eu não estou Vendo no chat Viu Rosenberg e Sabrina Dei uma olhada Para lembrar Beatriz Está aí Gente Beatriz Pego Eu não estou Conseguindo ver o chat Então vamos passar aqui Bia Nascimento Boa noite a todos Ei Bia Seu microfone Boa noite a todos Estão me ouvindo? Sim Então Eu sou a Bianca Eu moro em São Mateus E Eu me aproximei do grupo Através de indicação De uma amiga Que aí ela me mandou Lá no WhatsApp Eu me interessei bastante Porque eu já fiz um curso Que envolvia bastante Esse assunto Aí eu peguei E me inscrevi Eu praticamente Me inscrevi em todo Gente Mas aí eu consegui Nesse Graças a Deus Sou muito grata Pela oportunidade Estou aí Para aprender Cada dia mais E é isso aí Bem-vinda Bruno Abreu E depois a Flora Boa noite Estão me ouvindo? Sim Boa noite Eu me chamo Bruno Eu moro em Cariacica Eu Cheguei em contato Com o curso Eu sou formado Em agropecuária Então Durante a minha formação Durante o curso Eu entrei em contato Com o tema alimentação Durante todo o curso E aí eu notei De como É essencial da gente Só que falta De fato A gente conhecer mais A cultura Sobre Esses aspectos Então Então Quando eu encontrei o curso Eu achei que Seria muito importante Eu fazer assim Atualmente Eu participo De uma ONG Engenheiros Sem Fronteiras Lá eu estou Num projeto Que a gente faz Projeto de captação De água de chuva Em escolas públicas E é isso A Flora Oi A Flora Ela está sem microfone Aí ela se apresentou Aqui no chat Aí eu vou falar Sobre ela Cadê? Ué gente Nossa Tanta conversa Aqui O nome dela é Flora Ela mora em Nova Almeida Aqui na Serra Ela é estudante De geografia E faz parte De um grupo Sobre geografia Da saúde Posso apresentar Outra pessoa Aqui no chat? Vamos passando Aí quem tiver Você fala A GCL Agora E depois a Jéssica Alguma delas Está no chat? GCL Está ouvindo? Sim Então boa noite Gente Meu nome é GCL Eu sou de Construção da Barra Eu fiquei sabendo Esse curso No meio de uma amiga E como no momento Eu estou empregada E não faço nada da vida Eu resolvi aproveitar Essa oportunidade Para aprender Uma coisa nova Já que eu não estou fazendo nada Então eu vou pegar Essa oportunidade Graças a Deus Eu consegui E agora eu estou aqui Agora é só aprender Que show Cadê a Jéssica? Jéssica? O Willi? Boa noite Jéssica? Opa, vamos lá Sou eu Boa noite Meu nome é Jéssica Mas todo mundo Me conhece como G Sou moradora aqui De Maria Ortiz Aqui próximo ao Mangue Também sou colaboradora Do cursinho Risoflora Vi que tem uma colega aqui Participo do Do projeto De extensão De saberes Tradicionais Que é o Araporim E acho que é isso Aí Sabrina Na minha lista aqui Está o Ine Que eu acho que também Falou no chat O Ine Ela colocou no chat Meu nome é Aline Ferreira Sou de Una Da região do Caparaó Moro em Pequiá Já comecei a fazer Técnico em Floresta No Ives E Estou Muito interessada No curso Me incentivo Muito nessa área E foi minha irmã Que me disse Sobre o curso Bacana Seja bem-vinda Legal Aí nós temos o Igor E depois a Cíntia Boa noite Eu sou o Igor Eu sou de Minas O Preto Mas eu mudei Para o Guarapaga Em 2019 Para fazer cinema Na UFIS E eu descobri o curso No grupo da universidade Mesmo Eu falei Ah, bora Estou fazendo um monte De curso mesmo E estou aqui Espero que você goste Cíntia Onde é Cíntia Depois o Isaías Obrigada Cadê Cíntia? Está aí, não? Isaías Oi, boa noite Olá Vocês estão me ouvindo? Sim Então, meu nome é Isaías Eu moro aqui em Vitória No bairro Santos Dumont Na verdade eu sou mineiro Mas já são mais de 10 anos Que eu moro aqui Aqui no bar Meus avós já moravam aqui Desde sempre Eu fiquei sabendo do curso Por meio de divulgação Amigos mandando mesmo Fiquei super interessado Por esse Dos culturas alimentares E ultimamente Eu tenho me interessado Comecei recentemente Também um curso Sobre alimentação No Ayurveda E tudo mais Então Mas eu sou novo assim Na área Estou super afim De aprender De aprender Conhecer coisas novas E é isso Eu já trabalhei com Faço parte De um Coletivo Mas a gente É mais envolvido Com produção De vídeo E gravação De artistas novos E coisas do tipo Eu também tenho Tenho meia graduação Em geografia E estou terminando O curso de cinema Na UF Também É isso Uau Bem-vindo Mayane Depois Marielle Cadê Mayane? Boa noite Vocês me escutam? Sim Meu nome é Mayane Atualmente Estou morando Em Pedro Canário Devido a pandemia Eu voltei para cá Para ficar com a minha mãe Mas eu morava Em São Mateus Faço faculdade Ciências Biológicas E também participei Do projeto Para dar capoeira Com o mestre Cid Quem me apresentou O projeto E esse projeto Da capoeira E esse também Do curso Foi a minha amiga Carolina Que se apresentou Agora há pouco Que estuda comigo Eu me interessei Bastante pelo curso Eu sei que tenho Muito a aprender Com vocês Então De Marielle Depois o Pietro Vocês me escutam? Sim Meu nome é Marielle Eu sou aqui de Vitória Mesmo Atualmente Eu sou estudante De enfermagem Na UF E escolhi o curso Porque Tinha Algo Relacionado E eu sou bem Interessada Nessa área Alimentar Por isso Eu escolhi o curso Eu acho que é isso Legal Pietro Depois Raoni Ei Boa noite Eu me chamo Pietro Na verdade Eu sou do Rio de Janeiro Tem nove anos Que eu resido aqui No Espírito Santo Em Vila Velha Sou graduado Em gastronomia Então A alimentação É o meu dia a dia Principalmente Quando eu consigo Correlacionar Com política E cultura E dentro disso Eu comecei a fazer parte De um projeto Que faz parte Da grade curricular Da Escola Viva Que é a Escola de Tempo Integral Aqui do Estado E lá nós misturamos Biologia Com física E gastronomia Tentando resgatar Mais histórias Sobre alimentação E como isso Move o nosso Dia a dia E ao mesmo tempo Eu estou produzindo Um site Que também fala Mais de gastronomia Cultura História De uma forma Um pouco mais acessível E com temáticas LGBTQI e mais E estou super ansioso Para fazer parte Dessa jornada Bacana Bem-vindo Raoni Cadê Raoni? Depois Sarita Boa noite Boa noite Meu nome é Raoni Alim Eu nasci no interior São Paulo No Vale do Paraíba Mas em 2017 Eu vim para Vitória Para estudar Para trabalhar também Aí depois de todo esse tempo Aí meu estágio acabou Durante a pandemia Que eu faço artes na UBS Aí eu trabalhava Com arte educador Aí depois de todo o tempo Da pandemia E tal Aí acabou E aí meu namorado Começou a morar junto E a gente abriu uma doceria Aí dentro da doceria A gente está querendo Abrir meio que um quadro Falando sobre a questão Dos temperos naturais Trânsito para os salgados Trânsito para os doces Dentro desse mercado Dentro desse mercado de doceria Isso que faz baratear O curso Tanto para os salgados Tanto para os doces Que é a glucosa O cacau Enfim Aí eu vi esse curso Acho que vai ser uma boa oportunidade Também para acrescentar Nesse quadro Que a gente quer criar aqui E a gente quer criar aqui em Goiabeiras Em Vitória Legal, bem-vindo Cadê Sarita? Depois Esther Olá Boa noite Boa noite Sou Sarita Hoje eu moro na Serra Sou formada em Geografia Me interessei muito pela temática Meu pai veio no interior Então em relação com plantar Era muito meu pai Cresci em bairro periférico E o quintal era muito mais importante Que a casa Então essa relação com alimentação Com plantar Com colher E queria me dizer que De todos os cursos que eu já fiz online Que eu estou me sentindo muito honrada E muito acolhida com vocês Assim, de verdade Me emocionei Com a forma como vocês estão Estão trazendo todo esse conhecimento E já vi ali A gente falando de piques De punks E assim, muita coisa bacana E o que eu puder estar aqui Para acrescentar Muito obrigada, gente Bacana Bem-vinda, Sarita Cadê Stephanie? Stephanie? Stephanie coloca o seguinte, Gal Ela mora em Vila Velha Está muito empolgada com o curso Ela faz psicologia Então pensa na relação da alimentação Com a saúde mental Emocional E se interessa muito Por esse tema E está muito feliz por estar conosco E nós com ela, com certeza Com certeza Com certeza E a Ismênia? A Ismênia que estava rouca Aí ela escreveu no chat? Escreveu sim, Gal Ela diz o seguinte É Ismênia, Talita Mas prefere ser chamada de Talita Então é a nossa Talita Ela mora em Cariacica É dona de casa Olha que delícia Está grávida E gosta muito de plantas medicinais E achei o curso interessante Pois gosto sempre de estar aprendendo mais E por estar grávida Acho muito importante saber mais Sobre a cultura alimentar Quem me indicou o curso Foi a instituição Fé e Alegria Onde os meus filhos participam Que é um projeto de convivência E lá estou participando de um curso de alimentos E achei que tinha o TD Tudo a ver, deve ser Os dois cursos Estou ansiosa e empolgada Obrigada, Berg Gente, esquecemos alguém Tem mais uma Tem mais uma Tem a Beatriz Queremos apresentar a Beatriz Ela é da etnia Tupiniquim Saudações tradicionais Para nossa irmã Nossa parente Ela reside na aldeia Dos amarelos Aracruz Ela é graduanda em terapia ocupacional Pela UFIS Os meus estudos estão muito relacionados As PINC, práticas integrativas e complementares E a fitoterapia E a fitoterapia Já realizei alguns cursos em fitoterapia E quero também fazer pós-graduação Na área Estou pensando em fazer nutrição Como essa ideia de alimentação saudável É principalmente possibilitar Uma alimentação de acordo com a realidade De cada pessoa De cada pessoa De sua cultura Tenho muitas expectativas Com este curso Principalmente quando se recebe A cultura Que tem muito contato Principalmente com as ervas Que belo Tem mais alguém Que a gente não passou O nome Não gosto de falar Que esqueceu Que a gente não passou Pela minha lista Que passamos por todos Falta a Alessandra Silva Ah, opa Fala aí Cadê ela? Alessandra de Gente, boa noite Sou seu microfone Sou Alessandra Mauro e Vitória Tive contato com o curso Pelas meninas do território do bem E da conexão periférica Seja bem-vinda Ela não aparece aqui pra gente Ela não aparece aqui na minha lista Sejam todas Todos Super bem-vindos Gente A última Olha que turma bacana, hein? A última É do chat Ela é a Cíntia Severo Estudante de artes visuais É balarina Um amigo que indicou o curso Está muito animada Ela mora em Vitória Eu acho que aí foram todos, né? Essa turma é uma turma de 60 cursistas, né? Nós estamos aqui com uma média de 37 pessoas, né? Que aí a gente vai identificar aí Os diferentes motivos, né? Que as pessoas tiveram de não estar aqui As aulas de quarta, gente Ela conta como hora do curso, ok? Então, a nossa jornada Ela já começou Desde o dia que vocês se inscreveram Desde o processo de seleção Que não foi fácil, né? Que é cruel essa ideia, né? De ter que selecionar O ideal é que os cursos Fossem realmente abertos pra todo, né? Esse projeto Ele faz parte da Lei Aldir Blanc É um recurso da Lei Aldir Blanc Específico Foi num edital específico Para um projeto de formação Sobre cultura, né? Ele praticamente Dita um pouquinho, né? Normalmente, quando você entra Num projeto sobre cultura Ele traz os temas Que são centrais Que sejam tratados, né? Como Elaboração de projetos Como a questão do agente comunitário de cultura Sobre patrimônio cultural Mas, quando a fase, né? Que é a instituição Que apresenta o projeto Ela convidou, né? Um grupo que Eles já tinham realizado Um curso, né? Sobre agentes comunitários De cultura E também pra A Lei Aldir Blanc Que tava chegando, né? Pra gente saber o que era essa lei E aí, esse grupo Foi convidado Parte desse grupo Para construir esse projeto E aí Sarita trouxe aí Já senti um pouquinho Então, esse curso Foi construído Por pessoas que são quilombolas Por pessoas que estão Nas comunidades rurais Por movimentos sociais Eu mesmo, Galdene Sou de uma instituição De direitos humanos CDDH da Serra Faço articulação Do movimento nacional De direitos humanos Rosenberg Dos agentes pastorais negros Com grande atuação Também é do CDDH da Serra Com grande atuação Na área de segurança alimentar É presidente Do Conselho Estadual De segurança alimentar Sabrina aí Do grupo de cultura Afuqsili Também, assim Por acaso Nós três Temos toda uma atuação No centro de defesa De direitos humanos E no grupo todo A gente tem pessoas Com diferentes experiências Então, sim Discutir saúde Alimentação Enquanto cultura E esse curso Vai ser um espaço Para a gente fazer Troca de informação A gente tem pessoas Que vão trazer aqui Para facilitar os processos E que isso possa contribuir Principalmente para a vida de vocês Não dá para a gente fazer É diferente Não foi fácil Essa metodologia online Para nós Não é nada fácil Mas a gente vai superando E ajudando os demais A superarem Esse período Da pandemia Que nos leva A essa metodologia Da aula online Que a gente não consegue Dar um cheiro Fazer uma dinâmica Do abraço Olhar nos olhos Mas a gente consegue Sentir a fala Sentir um pouquinho Do que as pessoas Estão tentando transmitir Do porquê Que elas estão aqui Para onde elas querem seguir E toda a proposta Que a gente traz aqui Para esse curso Então, para a gente Bagunçar um pouquinho As ideias E vocês poderem Contribuir um pouco Mais livremente Vamos colocar na mesa Essas palavras Que vão caminhar Com a gente Sobre todo o curso Que é cultura Alimentação Saúde E as águas E aí Já trouxeram Que vocês viram As ervas O que que isso Lembra vocês? O que que isso Estimula a gente A debater Essa temática Enquanto cultura? Tem aula? Contribuir? Berg? Para abrir? Está aberto Para vocês O silêncio Posso contribuir? Como que eu A minha impressão? Pode, Lara Sobre as ervas Eu penso Em ancestralidade A primeira coisa Que me vem à cabeça Em saberes Da natureza Que estão No âmago da terra Assim, né? Que nascem Direto da terra Que é a parte Da ervaria Alguém mais Gostaria De contribuir? Gal, nós ouvimos Umas palavras Muito fortes Tradição Pertencimento Então, essas pessoas Poderiam trazer A partir também Dessas palavras Ancestralidade Saberes da terra Petra está colocando aqui Ancestralidade Saberes da terra Então, acho que seria Bastante interessante Fechou seu microfone Rosenberg Não, eu só fiz Essa provocação mesmo Que eles já disseram Algumas coisas Muito bacanas Nessa apresentação Como patrimônio cultural Como a questão Do pertencimento Os saberes Como diz a Beatriz Aqui Os saberes da terra Então, são coisas Muito fortes Que eles estão Trazendo já A gente tem Uma temática Específica De saberes da terra Que também Vai estar trazendo lá Várias outras temáticas Da terra Enquanto cultura Enquanto também A gente pensar Em terra Enquanto direito Então, tem toda Várias dimensões Para a gente Circular por ela Mais alguém, gente? Gostaria de contribuir Falar alguma coisa? Bom É muito importante Que a gente utilize O grupo do WhatsApp Para a gente poder Realmente trocar Informação Do que nós vimos Nos vídeos Para a gente Não tornar O grupo do WhatsApp Nos mesmos grupos Que a gente fica Postando as coisas Que estão Nos nossos grupos Do dia a dia Então, é muito importante Que seja Somente Você vai colocar Esse grupo É só para o curso É só para a temática Do curso Ah, mas falar De uma manifestação De um ato Colocar uma mensagem Faz parte Nesse momento não Porque acaba Que a gente repete O que a gente coloca Em todos os outros grupos Então, é para a gente Centrar nesse grupo Enquanto espaço De debate De trazer dificuldade Então, eu Sabrina Em Rosenberg Tem também A Fabiola Tem o Eric Vamos estarmos Todos À disposição De vocês Para a gente Dialogar E trocar ideia E toda quarta-feira Às 19 horas É o nosso Encontro presencial Hoje é um encontro De abertura De troca de ideias De a gente se conhecer Nas próximas A gente já vai trazer Alguma temática Para somar Com a semana Trazer um pouquinho O ambiente Da semana anterior E também Fortalecer os temas Que vão ser tratados Naquela semana Que aí A gente já estimula E a mente A gente já troca ideia Isso vai facilitar E vai nos ajudar A compreender Os desafios Que a gente É como se fosse A tarefinha Do curso E também Vai criando na gente Que tem um trabalho Final aí Tem um trabalho Para a gente Encerrar esse curso Então, para a gente É muito importante Que vocês falem Das dificuldades Do que não está Conseguindo fazer Porque é uma jornada É, uma jornada Num espaço De tempo Curto E que é intensa É intensa Então, ela só faz sentido Com a participação De vocês E muita gente Gostaria de estar Aqui com a gente É uma pena A gente queria ter Poder acolher todos Mas não é possível Então, a gente Então, a gente quer Tentar aproveitar O máximo Com vocês O curso Ele se dá Todo Não sei se vocês Já andaram Pela plataforma Vocês sentiram Dificuldade na plataforma Gente? Já conseguiram Se encontrar A identificar O caminho Dentro da plataforma Precisou De ver Ver os vídeos Ou ainda Tem alguma Dificuldade? Falem aí Eu não tive Dificuldade Tava tudo explicado No WhatsApp Algumas vezes Na verdade Que vocês Mandavam um link E ele não vinha Como link Mas aí Era só copiar Então Não tive Dificuldade Antes de fazer A inscrição Eu li também Tudo Na página Então já Meio que estava Familiarizada Será que para todos Foram assim? Excelente contribuição Tem gente Dizendo que ainda Não entrou na plataforma Ó Ó Sabrina Ó Ó Ó Anota aí Quem é essa Tô vendo Vou anotar Vou anotar Um caderninho Mas Sarita Coloca Achei bem fluido Tranquilo E o design Bem lindo Da plataforma Ai que bacana Né? Foi construída Várias mãos E ideias É claro que tem Os técnicos Que entendem Ali da parte técnica Uma pessoa muito bacana Chamada Nadege Ela As técnicas também Né? Não só os técnicos A gente costuma Tem a imagem De homens Né? Por trás Das plataformas Digitais Mas não são Só homens Fala mais aí Fala um pouquinho mais O que eles acharam Bacana Fabiola Então acho que a gente Vai ter oportunidade De trocar mais ideias Sobre esses espaços Digitais Que a gente está Tentando desenvolver Né? A plataforma É um passo Que a gente está dando No sentido de experimentar Outro tipo de espaço No cyber espaço Outra construção De cyber espaço Né? Um cyber espaço De comunidades digitais Livres De ecossistemas livres Que se alinhem também Com as nossas práticas Políticas Né? Que sejam espaços Onde a gente consegue Expressar e se encontrar Que sejam espaços De segurança De afetividade Também na virtualidade E a plataforma Nós Capixabas É esse exercício Que a gente está fazendo Entre muitas mãos Né? Porque a gente tem A equipe Que está A equipa Né? Que está Que está lá Projetando E programando Isso Mas a gente tem Toda a galera Produzindo o conteúdo Para ser colocado lá E é isso Assim A gente está Com suporte técnico Super dedicado Aí Eric Túlio Nadege Para poder Colaborar Em quem tiver Alguma dificuldade Aí quando depois A Gal Vai dar uma navegada Também Né? Quem tiver ainda Com alguma dúvida Vai poder ver com ela Aí Na navegação Né Gal Se você Acho que você está Podendo compartilhar A tela Tá? Quando você quiser Compartilhar E acho que é isso Assim A gente está Chamando vocês Para fazerem parte Desse experimento Né? A gente Espera que essa Plataforma depois Siga aberta E sempre aberta Para outras pessoas Agregarem seus conteúdos Oferecerem seus conteúdos E cursos também E vocês já estão Desde já Todos convidados Para serem colaboradores Aí nesse espaço Gratidão pelo espaço Gal Obrigada Fabíola Alguém perguntou Assim Desde quando Existe esse projeto? Você poderia voltar Para responder Viu Fabíola? Nós capixabas Existe desde Que o mundo é mundo Nós capixabas Povos originários Desse território Mas também Povos que foram chegando Né? Bom Nós capixabas Começou no ano passado Com esse A gente vem aí Nos encontramos Entre várias pessoas Né? Como o Gal falou No início No início Da conversa A gente se encontrou Entre muita gente Que já tem Várias jornadas Histórias aí Pela vida fora Que já vem trabalhando Com a educação popular Há muito tempo Que vem desenvolvendo Que vem desenvolvendo Esses temas Que estão sendo Trazidos agora E no ano passado A gente intensificou O trabalho De formação De agentes Comunitários De cultura Quando houve Esse movimento Pela lei Aldeblanc Porque a gente Sabe que os setores De cultura Foram muito Prejudicados também Pela questão Pandêmica Mas a gente Também queria muito Que esse Que esse recurso Beneficiasse A galera Dos interiores Das periferias Dos territórios Tradicionais E ancestrais E que a gente Pudesse trazer Os nossos temas De cultura Que a gente Pudesse transcender Também a lógica De cultura Como expressão Artística Apenas Expressão artística Também é cultura Mas os modos De vida São parte E são construção Dessa nossa cultura E nós capixabas Começou com Essa vontade A gente fez um curso A gente promoveu Um curso Eu e Tiago Araújo A gente promoveu Um curso No ano passado Gratuito Onde Berg Participou Galdene Foi uma das mediadoras Uma galera Que está agora Nesse ano Participou E foi mediador Também de conteúdo E a gente Quis fortalecer Essa ideia Porque a gente Sentiu que tinha Muita liga Em formar Essa grande rede Do território capixaba De agentes Comunitários De cultura E transcendendo A lógica Da cultura Apenas como Expressão artística Pensando os modos De vida Dos territórios E os saberes Ancestrais E tradicionais Como parte fundamental Obrigada de novo Gal Pelo espaço Alguém tem mais Alguma pergunta Ou a gente pode Mostrar um pouquinho Para vocês Para quem ainda Não viu Entrar na plataforma Pode falar Viu gente Quem quiser se expressar Eu vou Projetar aqui Então E aí Vocês estão vendo Cinco 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 Peraí Então Ó Quando vocês Entram com o login De vocês Vocês entram Aqui Aqui está O Lago Aldene Eu estou entrando Aqui como se eu fosse Uma cursista Ok E aí Quando você Vai entrar lá Você recebeu Seu login Sua senha Você entrou Você vai dar de cara Com isso aqui Aí tem meu perfil Tem apoio Mútuo para navegar E participar Da plataforma Tirar dúvidas Tem aqui Comunidade Capixaba Deixa eu ver Aqui que eu vou Tem que diminuir O meu aqui Para me poder Né Espaço de encontro Todas as pessoas Que participam Do nosso Capixaba Espaço de reunião Fóruns Aqui tem atividades E avisos Orientação Aqui Como usar A plataforma O suporte Técnico Vocês podem ver Que em vários momentos Vocês vão ver Aqui a palavra Mutirão Né Então Sabrina Vai me lembrando Se tem alguém Fazendo alguma pergunta Aí Tá bom Porque eu não consigo Olhar lá Olha a chata Eu vou aqui Tá bom Eu vou aqui No meu perfil Vamos lá Eu tô entrando Né Eu vou aqui Lá no meu perfil Olha só O que que vai abrir Pra vocês Tá aqui Né É pra mim Tá aparecendo Todos Né Tá faltando Aqui eu colocar Minha foto Linda maravilhosa Aqui fala Aqui como eu Estou do projeto Né Aparece aqui um pouquinho Da minha apresentação E aí O meu curso Vamos lá Cultura alimentar Das águas E da saúde É onde vocês É o curso Que vocês estão Inseridos Gal não colocou foto Ainda No perfil Na credi Eu não Que coisa feira Né Agora passei vergonha Aí estamos aqui Olha que nós chegamos E aqui ó Você vai seguindo Gente Esse roteirinho Aqui ó Essa ordem Que tá aqui É uma ordem Pra você Conhecer a plataforma Né Tem aqui ó Mergulhar na plataforma Apresentar a equipe Você vai ver aqui Todas as pessoas Que fazem parte Do projeto Olha só Olha quem aparece Primeiro aqui ó Rosenberg Dani Que tá aqui com a gente E aí vocês vão ver aqui Toda vez que vocês Vêm uma aula lá Se vocês quiserem Rever aqui Quem é a pessoa Nós temos aqui O nome de todas As pessoas Que facilitaram Que participaram Que deixaram A sua experiência Aí pra nós Né Então E aí Depois Você vai seguindo Eu vou continuar Seguindo aqui Aqui de lado ó Não sei se vocês Tá aqui do ladinho Olha onde eu estava Eu cliquei No apresentar a equipe E a equipe abriu Aqui do lado ó E aí depois A gente vai Seguindo aqui ó O lançamento Que foi dia 16 A nossa aula inaugural Que tá acontecendo hoje E aí Oi Fabiola Uma coisa importante Em todas as etapas Se você for lá embaixo De apresentar a equipe Você vai ver o concluído Porque todas essas etapas Contam como parte do curso Né Conhecer a equipe É parte do curso Então lá embaixo Você vai ter o concluir Aí você dá o concluir Aí que é onde a gente Acompanha o andamento Das pessoas É sempre muito importante Esse concluir E aí você também Vai vendo o seu avanço Conforme você vai dando O concluir Nas etapas Ok Fabiola Boa orientação E aí ele vai passando Para a próxima etapa Automaticamente Não é isso? Isso aí Ó Aqui eu vim Para o lançamento O lançamento Também tem aqui ó Já participou do lançamento Eu vi o lançamento Tá lá Eu vou concluir Muito legal isso Aí ó Nós estamos hoje Na aula inaugural Né Não terminou ainda Então não vou concluir Aqui ainda E assim gente A gente vai passando Por todas as fases Muito bem lembrado Fabiola O concluir É fundamental Para o nosso controle E para o de vocês também A partir do momento Que vocês dão concluir Eu, Sabrina, Rosenberg Fabiola Toda a equipe Envolvida aí No curso 3 E nos demais cursos A gente tem uma ideia Do que vocês caminharam E também consultar vocês As dificuldades Então não se acanhem Para nós também Tem sido uma aprendizada Plataforma Né Vocês viram A Galdane nem colocou foto Que absurdo Né Pode deixar que a próxima Vocês vão olhar lá Eu vou estar com a minha foto Tá E aí Se ligar Né No tempo Que vocês Gente, olha Organizar o tempo Ele é fundamental Quem já estudou Quem está estudando online Quem já participou De algum curso Quem que falou bem assim Ah, eu estava Tinha nada para fazer Eu vi esse curso Eu me inscrevi Vou participar Então Exige da gente Organização Exige da gente Compromisso Né Da gente pensar assim Puxa Várias pessoas gostariam De estar no curso E eu fui selecionado Né Eu estou aqui Então Vambora contribuir Vambora trocar ideia Né Vambora ver O que que esse curso Quer falar para você Né E também A gente quer ouvir O que você quer falar Com a gente E essa turma aí também Se ouvir Né Já tem gente Que tem nos outros cursos Aí Colocando seu Instagram Comentando no grupo Suas atividades O que faz Né Para a gente trocar Essa ideia Tá bom E aí O curso a gente vai passando Pelas temáticas E a cada fase Tá Eu não vou estar clicando Ele tem a data Ó 20 de maio 21 de maio E aí a gente está Reservando sábado e domingo Para você descansar Tá bom Posso adiantar Né Aí é com você Tá bom O tempo É mesmo para a gente Se organizar É para a gente Dar o tempo De ver a informação Receber Acolher a informação E dialogar Sobre a informação Tá bom Então É muito importante A gente ir seguindo A cada etapa Ó Eu faço a etapa Da fase 1 Ó Aí aqui eu tenho Desafios da fase 1 É como se fosse É A atividade Do curso Né Dessa fase Para a gente também Entender Compreender E você dizer para a gente Você falar com a gente Sobre o que você viu É o que que passou Né Nesse Nesse debate Todo aqui Que é toda acolhida do curso Né Sobre o nós Então É É muito importante Vocês Concluírem Então Toda essa fase Está contando Hora E participação Tá gente E aí No sistema Ele vai estar dizendo Para a gente O percentual De envolvimento E participação De vocês À medida que vocês Passam Pela fase E vocês Concluem a fase E o nosso objetivo Não é fazer com que isso seja uma prova Mas que isso seja gostoso Prazeroso Só de você pensar Que tem 300 pessoas Acessando essa página Né Em diferentes cursos Né E tem 300 pessoas Pensando Né A ideia É que esse curso Não é pra plataforma Esse curso Não é pra nosso encontro online Esse curso É pra nossa vida Ele tem que contribuir Aí de alguma forma E ele só contribui Com a participação De vocês Com o que vocês Vão trocando ideia Com a gente É diferente É É online É Parece frio Mas a gente consegue Sim transmitir afeto Cuidado E compromisso Né Com o curso online Né Então É a cada fase Tem as atividades Então Se você quer seguir aí As datas Né Tem muita gente falando Ah Eu tô em outro curso Vamos bora conversar Ver como é que você consegue Acompanhar Tá bom Um pouco o curso É muito importante A participação Das quartas Ele compõe O conjunto de horas Tá bom Gente A gravação Ela ocorre Internamente Só pra gente Tá Só pra gente Oi Eu queria Eu queria Só fazer uma Uma colaboração Quando você falou Dos desafios E dessa vontade De a gente escutar De se escutar Né É que assim No final A ideia é que a gente Essa nossa jornada Ela seja registrada Numa publicação Uma publicação Coletiva Muito linda Que a gente quer Que todo mundo Tenha sua participação Sua cara lá Que vai ter Os resumos De todos os cursos Todas as pessoas Que participaram Os coletivos Que estão presentes Nos cursos Os textos Os desafios De vocês Que a gente vai escolher Junto As relatorias gráficas Enfim Então eu acho que assim Esses desafios Que a gente coloca Na verdade O que a gente Tá fazendo Assim Que talvez nem tudo Seja publicado Num impresso Porque a ideia É que cada cursista Tenha lá O seu livro Né Sua história Porque vai ser Um material rico Que vocês vão receber De todos os cursos Não só do seu curso Né Passando por todos Os outros cursos E que possa também Colaborar Para o cotidiano De trabalho De ação comunitária De todo mundo Né Esse livro Como uma referência Então assim A gente tá convidando Todo mundo Pra fazer parte Dessa construção Também Desse material Né E botar sua assinatura Lá com a gente Nessa produção coletiva Acho que é bem legal A gente ter isso em mente Né Que a gente vai estar Nessa Nessa construção Além de que Também Nessa fase 1 A ideia Que a gente apareça Que a gente mostre A nossa rede Que a gente mostre Quem somos Pra que a gente abra Cada dia mais espaço Para as culturas Em redes Né É isso Queria destacar Essa história Da publicação Que eu acho Que é algo muito legal Que a gente vai ter No final Assim juntos Algo de todo mundo Né De todo mundo Que tá participando Valeu Fabiola Muito bacana Que você trouxe Né Aí eu tô Eu tava só clicando Né Que orienta Toda a nossa entrada Aqui Que traz toda Orientação Então Quando eu clico Aqui Vai aparecer Pra mim O vídeo Dessa aula Tá bom? Que é 20 minutinho Alguns Passa um pouquinho Mas É A gente quer Ouvir de vocês O que vocês gostaram O que vocês acharam Né E aí vocês vão Transmitir isso Pra gente Nos desafios Mas pode trazer também No grupo de WhatsApp Viu gente Pode dialogar Pode falar Comigo Fabiola Com Rosenberg Com Sabrina Não entendi Essa palavra Não entendi Essa fala Né Porque A experiência É diferente Mas nós estamos aqui Pra ajudar vocês O que a gente não sabe A gente vai debater junto Vai chamar o facilitador Pra debater com a gente Né E fazer desse momento Assim Uma grande riqueza Então Só Refrisando A cada etapa Que vocês forem concluindo De atividade por dia Tá vendo Como é que a gente tem O controle Aqui Vai aparecer pra gente Viu o vídeo Ele vai E dar a conclusão Ele vai aparecer Como O sinal verdinho Aqui Ok Fabiola Tem mais alguma coisa Desse percurso Você gostaria De comentar Algo Acho que você trouxe Tudo amiga Foi ótima A apresentação Deixa eu ver Como é que eu vou É o momento Gal A galera Não tem nenhuma Pergunta Todo mundo falando Que o acesso Foi bem tranquilo Acharam a plataforma Bem tranquila Mas é o momento Gente Se vocês quiserem Dizer alguma coisa Nosso tempo aí Nós temos Um 15 minutinho Aí Pra gente Fazer o nosso Encerramento Mas também Pra vocês Tirarem dúvida Pra vocês Falarem alguma coisa Eu tô achando Que vocês estão Com vergonha O que você acha Rosember Aí Sabrina Fala aí Estão com vergonha Então Acho que eles Estão bem tímidos Com vergonha Que isso gente Ó Depois Vai conversar No WhatsApp Vamos conversar Em vídeo Que é melhor Que a gente se vê Nossa beleza Acho que teve gente Que ainda não conhecia Que tá Que tá na sala Mas que não falou Nem no chat Nem no Nem no No ao vivo Será que tem alguém Que gostaria de falar Que ainda não teve A oportunidade de falar De se apresentar Não Todos se apresentaram Eu fiz um controle Aqui Ah beleza Beleza Eu tô vendo Clarice Nem lembrado Tô vendo Clarice aqui Eu fiz uma listinha Aqui ó Escrevi tudo Cadê Clarice? Clarice? Ei pessoal Boa noite Ei Boa noite Eu tive um problema Na minha internet Eu consegui só entrar Agora Né E Onde foi essa apresentação Fala seu nome Clarice Onde você mora Qual a cidade Se você tá Em algum grupo Coletivo Clarice Eu sou daqui Da terra Eu li que você E o Você Inverto Estão daqui Também Achei muito legal Não foi Nenhum grupo Eu fazia Eu Inclusive Eu escolhi Esse Esse curso Porque eu fazia Agronomia Na UFSA Alegre E lá Eu fazia Parque do Capixaba Vocês conhecem Né E eu vi que o seu Nilton é um dos facilitadores, achei muito legal isso. E a minha pergunta, na verdade, eu queria que vocês falassem um pouquinho, vocês falaram dessa fase 5, a fase do trabalho de campo, como é que ela vai funcionar? Bom, Clarice, esse trabalho aí nós vamos construir junto com vocês. Legal. Entendeu? Que seja algo que seja... Secou a garganta aqui. Algo que seja... Nossa! Desculpa aí, gente. Vai ser algo que a gente vai construir junto, sabe? É a distância, tem esse momento que é diferente, mas a gente vai tentar construir com vocês, a gente tem algumas propostas em equipe, mas a gente vai ver o que é possível. Porque, é claro, todos os cursos normalmente têm um... Por exemplo, eu trabalho com educação e direitos humanos, né? Então, o curso sempre pede, assim, uma ação na comunidade, uma atividade, né? E aí você coloca isso no descritivo, e como que você vai realizar essa atividade. Então, estamos num período pandêmico, então nós temos condições limitadas, né? Então, nós vamos construir com vocês aí no decorrer, né? A cada momento da quarta, a gente vai pensando aí um pouco nos elementos que são possíveis de serem realizados, né? A distância. Então, vai ser uma construção bem bacana, com a participação de vocês, né? Com a contribuição, para a gente ver o que é possível. O ideal, assim, no nosso desejo era que, nas várias comunidades, algo fosse implementado, seja criado, né? Que a gente saia daí distribuindo e levando os conhecimentos que nós adquirimos aqui para as nossas comunidades. E aí a gente tem que pensar aí como. Então, o resultado, um pouco, o trabalho que a gente espera de vocês é isso. Já vão pensando, ó, já vão pensando o que de aprendizado eu já vi só nos temas. O que de aprendizado eu vou estar buscando nesse curso, que eu vou estar trocando e que isso é possível na minha comunidade, né? Eu vi aí falas de pessoas que já têm experiência com alimentação, que já têm uma atividade empreendedora. Mas sempre pensando assim, como eu posso levar esse conhecimento para a comunidade, para o coletivo, não só para mim, mas para outros. Porque a ideia é essa, é multiplicar, levar isso para mais pessoas, tá bom? Então, nós vamos estar construindo juntos aí essas ideias. Não sofram. Mais alguma coisa, gente? Estou achando vocês tão bonzinhos, tão quietinhos. Alguém tem mais alguma coisa? Eu não posso te ouvir falar. Então, entusiasmo, é muito bom ouvir. Ah, é bom ouvir, né, Carol? Estou sabendo. Bora, gente, bora falar. A gente pode ir caminhando, então, para os nossos momentos finais? Eu vou fazer um desafio com vocês, para a gente encerrar, então. Posso fazer? Se tem uma coisa que nós fizemos muito para a construção desse curso, é a gente falar o que, para nós, é o nós capixaba. Cultura. Agência de cultura. Está lá nos vídeos. Então, vamos aí soltar umas palavrinhas aí? O que é nós capixaba? Eu vi aí que tem gente de outros estados, que já está morando aqui. Eu mesmo sou uma capixabaiana, né? Então, o que é esse nós? Vamos tentar fazer um mosaico aí de falas, né? O que é esse nós? Ou esse nós, vocês podem transmitir aí uma palavra de expectativa, uma palavra que para vocês está representando esse momento até agora. Vamos lá? Já tem gente colocando aqui no chat, ó. A Thay colocou partilha, a Sarita colocou acolhida, a Lara colocou patrimônio. Bora, gente! Bora, eu quero ouvir a voz. Para mim, nós, capixaba, é troca. Troca em rede. Mesmo que virtualmente. Está aberto. Pode abrir a câmera, pode falar. Compartilhar com certeza. Estou esperando. Mais o quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Teve mais gente aqui. Teve. O Unicolocou conhecimento. Bora, gente! Acho que está todo mundo com vergonha. Peraí, que teve mais. Identidade cultural. Gal. Isso, a GCL colocou. GCL. É. Mas eu concordo com o Gal. Nossa turma está meio atividadezinha. Será que é o primeiro dia de contato? Isso quer dizer, Gal, que a nossa próxima quarta-feira tem que ser mais vibrante do que a de hoje, né? Que aí ninguém vai estar mais com vergonha. Não é isso, Sabrina? Acho que é isso. Aqui também tem gente falando. Acho que é o primeiro dia, né, Yoni? Estamos... Está com um pouquinho de vergonha. Para a gente também, acima para vocês, que falar na câmera, para mim, também é um pouquinho difícil, assim, né? Eu não tenho uma voz tão bonita assim como a da Galdene, que ela canta e tudo em vídeo. Mas a gente fica com um pouquinho de vergonha. Deixa eu ver. A Bia coloca risona. Eu acho que isso tem que ver... Eu acho que deve ser o sorriso de Gal. É o seu, hein, Sabrina? Ela também traz a questão do aprendizado, né? A Lorena colocou aqui, ó. Está sendo bem bacana, receptivo, mesmo online. A gente tem uma energia positiva, os professores passam um amor, uma energia boa. É isso. A Bia continua. Troca de conhecimento. É, gente. É no primeiro dia, assim, a gente ficou com um pouquinho de vergonha, mas depois a gente fica sem vergonha, né? Um pouquinho. Vamos esperar isso na quarta-feira. Tirem a vergonha e se mostrem na câmera. A gente podia abrir a câmera um pouquinho para a gente se despedir aí, dando um tchau, assim, mais acolhedora ainda. Quem tiver com câmera puder abrir para a gente se ver, se olhar um pouquinho aí. Eu adoro câmera, hein, gente? Também. Olha que legal. Quantas caras e histórias por trás dessas câmeras. Oi, Larissa. Alguém aqui conhece alguém que está aqui, gente? Eu vi que nos outros cursos tinha gente que fala, eu conheço lá. Conta aí para a gente quem já se conhece. Quem já é da rede aí. Eu conheço a Nath. Você conhece quem lá? Conheço a Nath. A Nath. A Nathália. E a Gal também. Eu conheço a Thay. Eu conheço a Larissa. Conheço a Lourou. Capixala e plantadora de águia. Algumas pessoas eu já vim aqui, não. Nossa. Eu conheço a Alessandra também. Conheço a Sarita, Flora, a Anabê, a Nath, a Vila. Conheço a Beatriz Pego. Aliás, Beatriz Pego está fazendo uma fala para a gente no curso Saberes da Terra, como a indígena Tupiniquim, que é contando aí da experiência do território indígena também. Está aqui no curso com vocês. altas histórias, então. Tem gente das aldeias, tem gente das comunidades rurais, tem gente da URB, tem gente aí que está tirando planta de concreto e tem gente que está lá na roça, tem gente que está... Muito massa esse encontro. E Larissa da Ruca, né? Larissa da Ruca. Bom demais. Valeu, foi bom. É isso. Nós, cultura alimentar, das águas, da saúde, nós, capixabas... Nem vem dizer que vocês não são capixabas. Nós, capixabas, nosso encontro de hoje, gente. Esperamos vocês na próxima quarta e seguimos amanhã agora, seguindo a nossa jornada. Qualquer dificuldade, estamos aí. Eu, Sabrina, Berg, Fabila e outros para poder ajudar vocês no que vocês precisarem. Curtam. Olhem nossas caras e bocas nos vídeos, que vocês vão ver muito as nossas caras, né, Fabiola? Muito feita, suprindo. Beijo, gente. Muito obrigada. Valeu. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, o cheiro. E até quarta que vem. Boa noite. Boa a qualquer momento pelas redes. Procure no Instagram. Boa noite. Boa noite. Boa noite.